Olá, hoje vamos mostrar que o abandono afetivo é caso de justiça quando a família não cumpre o dever de cuidar. E entender também a diferença entre crime de racismo e crime de injúria racial. A crise energética tem apertado o orçamento de muitas famílias, mas hoje você vai saber como economizar energia e preservar o meio ambiente. E mais, se você é um daqueles clientes que vive tendo problemas com o serviço de telefonia, fique atento. Vamos mostrar como resolver isso. Eu sou Poliana Rezende e está no ar a revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça. Hora de saber o que é direito meu, direito seu. Você sabe o que é abandono afetivo? Você vai entender agora que não pagar a pensão alimentícia, não visitar os filhos e discriminar o herdeiro legítimo são exemplos de atitudes ilícitas que caracterizam o abandono afetivo. Uma rejeição que deixa marcas. A ausência de atenção e cuidado por parte dos pais na infância e adolescência. Atitudes que ferem um direito fundamental, muitas vezes esquecido. A família é a matriz de identidade de uma criança, de uma pessoa. Então, ela precisa dar todos os elementos possíveis, afetivos principalmente, para que essa criança cresça de uma forma adequada, no sentido de se sentir uma pessoa querida, uma pessoa que pertence àquele grupo, uma pessoa incluída, uma pessoa afiliada. Isso é necessário para qualquer coisa que ela vá fazer na vida. Aos 5 anos de idade, ela já morava nas ruas com os irmãos e os pais que eram dependentes químicos. As crianças foram encaminhadas para um abrigo e com o passar do tempo, a família se rompeu. Cada um foi para um lado. Ao completar 18 anos, ela voltou para as ruas, engravidou e hoje, aos 22 anos de idade, está com o marido e as duas filhas no mesmo sistema de acolhimento para o qual ela foi encaminhada quando criança. Essa é a história da Vanessa. E que história, né Vanessa? Você passou por uma experiência muito complexa, que foi o abandono afetivo quando ainda era criança. Você perdeu a referência de pai e mãe muito novinha. O crescimento meu não foi o certo. De pai e mãe junto, escola, a rotina de família, nós não teve. Então eu fiquei muito à beira da vida. Então tudo que eu aprendi no começo da minha vida foi mais na rua. Foi mais vivido na rua e depois no abrigo, que foi quando eu aprendi a receber carinho, me renovar a minha vida, né? Ter sonhos, né? De novo. Sem referência dos pais, Vanessa diz que teve medo quando engravidou. Como que eu ia cuidar, como que eu ia dar carinho a uma moça, sendo que eu não tive. Então era muito difícil, era no começo da grávida eu tive muito medo de não ser uma mãe, que minha mãe não foi, que meu pai não foi, preencher o coração das minhas filhas, né? E foi na ONG Aldeias Infantias, no Distrito Federal, que Vanessa encontrou o amor e o ambiente familiar que tanto sentia falta. Essas crianças, elas chegam até nós pela vara da infância e juventude, né? O juiz identifica, por meio do Conselho Tutelar, do CRAS e do CREAS, que o ambiente familiar é um ambiente que acaba violando os seus direitos, seja por negligência, por abandono, violência sexual, enfim. Essas crianças são retiradas da família e elas seguem para o serviço de acolhimento, aonde temos uma equipe de assistente social, psicólogos, pedagogos, que fazem esse trabalho de superar essas situações que violaram os direitos. Eu não quero que minha filha seja uma andarina de rua, não quero que as minhas filhas passem fome, igual eu passei, e sim, o mais importante, seja amor, que eu não tive. E meu sonho é terminar meus estudos, fazer uma faculdade e ser secretária. Eu quero ser secretária. Em 2007, foi proposto um projeto de lei para alterar o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, e assim, estabelecer que é dever dos pais a convivência, assistência material e moral dos filhos menores. Para o senador Marcelo Crivella, autor do projeto, a lei não tem o poder de mudar a consciência dos pais, mas pode prevenir e solucionar os casos intoleráveis de negligência, que muitas vezes colaboram para a violência. Eu acho que a lei deve tratar disso porque é um problema público. Uma criança mal cuidada pode ser amanhã uma criança violenta, pode estar, inclusive, para fazer parte do crime. Tanto como consumidor das drogas, como traficante. E não é tanto a falta do dinheiro, é a falta da presença do pai e da mãe. O projeto de lei ainda aguarda votação. Ao longo dos anos, casos envolvendo abandono afetivo têm aparecido cada vez mais nos processos do judiciário. Este advogado especialista em direito familiar diz que os casos mais comuns são aqueles em que a criança é fruto de um relacionamento extraconjugal. É muito comum em casos, às vezes, quando o filho é reconhecido fora daquela relação conjugal, onde a criança entra com aquela ação de reconhecimento da paternidade e depois de descoberto que aquela criança também é filha, ela é discriminada por alguma maneira. Ela é deliberadamente desprezada pelo genitor não aceitar aquela criança como filho. É intencional. Abandono afetivo é caso de justiça quando a família não cumpre o dever protetivo. Caso não haja acordo entre as partes, é possível propor a ação de reparação, pedido indenização. Mas para isso é preciso procurar um advogado ou a defensoria pública. A ação pode ser proposta em até três anos após a maioridade, que é de 18 anos. No caso de pais desconhecidos, o prazo é diferente. Ele passa a valer a partir do momento que os filhos descobrem quem são os pais. É importante reunir laudos psicológicos que atestem sequelas, ações de execução de alimentos e investigação de paternidade que comprovem o abandono intencional. A competência para processar e julgar ações de indenização é na maioria dos casos das varas cíveis e não das varas de família. Nas redes sociais há comunidades onde é possível tirar dúvidas de forma gratuita. Em 2012, um caso de abandono afetivo julgado pela terceira turma do STJ mudou o entendimento do judiciário. Na ação, a mãe alegava que a filha tinha sido prejudicada por conta da rejeição por parte do pai. A relatora do caso, ministra Nancy Andrigue, disse em seu voto que o chamado abandono afetivo constitui descumprimento do dever legal de cuidado, criação, educação e companhia, presente implicitamente no artigo 227 da Constituição Federal. Essa primeira decisão favorável, que foi em 2012, num voto muito festejado da ministra Nancy Andrigue, onde ela reconheceu o cuidado como valor jurídico, inclusive que não existe qualquer restrição à aplicação das regras de responsabilidade civil no direito de família. E com uma frase muito interessante, onde ela diz no recurso que amar é faculdade, cuidar é dever. A partir dessa decisão, o descumprimento do ato de cuidar foi visto como algo passível à indenização. Mas o dever que está sendo tutelado por diversos artigos do nosso ordenamento jurídico, e quanto a isso não existe nenhuma dúvida, é o dever de cuidado com os filhos, tá? O dever de criação, o dever de educação. Uma mãe tem que pensar em querer dar um futuro para os filhos, amor, carinho, tudo que eu não tive, que minha mãe não sonhou, para mim e junto comigo, né? Agora eu sonho junto com as minhas filhas. Atitudes preconceituosas por causa da raça, da cor, da etiguinha e da religião são consideradas pela justiça como crimes de preconceito racial. Você vai entender agora a diferença entre crime de racismo e crime de injúria racial e conhecer o que é direito meu, direito seu. A confusão aconteceu dentro de um salão de beleza no centro da capital federal. A vítima, esta manicure, que prefere não se identificar, conta que tudo começou porque uma cliente não quis ser atendida por ela. Ela chegou, perguntou à recepcionista se tinha alguém para arrumar a unha dela. Aí ela falou que tinha. Aí quando ela sentou, que ela viu que era eu que ia arrumar a unha dela, ela perguntou para a menina se não tinha outra pessoa para arrumar a unha dela. Aí a menina falou, não, só tem ela. Aí ela falou, então, fica difícil para mim, não pode ser aquela outra não. Aí teve uma amiga minha que pegou e foi arrumar a unha dela. Aí eu estava sentada de frente para ela, ela pegou e falou comigo, dá para você sentar lá na frente? Porque a sua presença está me incomodando, está dando a impressão que você não tira o olho de mim. O trauma sofrido pela Marie Curie foi tão grande, que um ano depois, ela ainda chora ao lembrar. E o pior, tem medo que a história se repita. Eu me senti muito rejeitada na cena que teve, pelo gesto dela ter falado comigo. No começo eu fiquei assim, será que eu vou passar, vai chegar outro e vou passar pela mesma situação de novo? Eu diria para elas, para não fazer isso com as pessoas não, porque é muito ruim. É muito ruim a pessoa se sentir humilhada, rejeitada. Esta psicóloga explica que o racismo pode ser manifestado de várias formas e é preciso ser encarado como um ato criminoso, já que as consequências podem ser graves para quem sofre. A gente precisa sempre avaliar como cada pessoa recepciona essa violência, como ela tem recursos para responder a essa violência. Será que eu que provoquei essa violência? O que eu poderia ter feito para evitar? Porque às vezes isso vai minando muito da autoestima desse sujeito e vai tornando ele cada vez mais vulnerável a outras violências. O crime de racismo é caracterizado por atitudes como recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, portarias e elevadores sociais ou ainda assim uma empresa privada negar emprego a algum candidato por causa de cor ou raça. Já no caso de injúria racial, o que caracteriza esse crime é o uso de palavras depreciativas referentes à raça ou cor com intenção de ofensa. Se eu estou segregando essa população, ou esse grupo, ou essa raça, isso é racismo, porque é um ato contrário àquele grupo social. Quando eu estou me dirigindo a uma pessoa especificamente daquele grupo racial ou daquele grupo religioso, de etnia, seja o que for, e estou ferindo a sua honra em si, eu estou cometendo o que nós chamamos de injúria racial. E quando o preconceito vem de quem deveria combatê-lo? Foi o que aconteceu aqui em Brasília. Um procurador federal publicou na internet comentários em que dizia odiar negros, judeus e principalmente os nordestinos. O caso foi parar no Superior Tribunal de Justiça e foi analisado pelo ministro Jorge Mussi. Ao julgar o processo, o ministro afirmou que as declarações foram preconceituosas e que tiveram uma única intenção, ofender os três grupos de pessoas. Nesse caso, os delitos, seja de injúria racial ou seja de racismo, eles geram imediatamente a prisão. A lei que define e regulamenta os crimes de preconceito racial foi criada há 26 anos. Ela determina que o crime de racismo é inafiançável e imprescritível e que a pena de reclusão, dependendo do caso, é de 1 a 5 anos. Já o Código Penal prevê no caso de crime de injúria racial, pena de reclusão de 1 a 3 anos, além de multa. A presidente da Fundação Cultural Palmares explica que o Brasil tem avançado muito no sentido de combater o racismo, mas o preconceito continua muito grande. Ainda é preciso que antigos hábitos culturais sejam superados definitivamente e deixados para trás. Existe uma sutileza muito grande nos mecanismos institucionais, que se chama racismo institucional, de não adesão plena ao combate do racismo e à aceitação de presença e de políticas de promoção da igualdade racial. O trabalho escravo é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. Negar ao empregado direitos trabalhistas viola o sistema de organização do trabalho, as instituições que o protegem e, principalmente, a dignidade da pessoa humana. Submeter o empregado a condições degradantes de trabalho, como a falta de garantias mínimas de saúde, segurança, higiene e alimentação, caracteriza o delito. Trabalho escravo é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. A crise energética tem preocupado os brasileiros. Além de afetar o orçamento familiar com contas de luz cada vez mais altas, ainda temos que conviver com o risco de racionamentos e apagões. Muito se fala da necessidade de expansão do sistema de hidrelétricas e de investimento em fontes alternativas de energia. Mas, afinal, enquanto a solução não chega, o que fazer? Vamos dar uma dica que pode aliviar o seu bolso e ainda ajudar a preservar o meio ambiente. Meio ambiente em crise. Será que vai faltar energia elétrica? Tem gente que vê até uma volta ao passado como possível solução. Fazer uma casa de pedra, usar água de bica e lamparina, iluminação de lamparina. Está difícil do jeito que está, né? Está difícil. As contas de luz estão cada vez mais altas. O consumidor quer mesmo achar uma alternativa. Com essa crise energética, todas as tarifas de energia aumentaram, então a gente tem que pensar em tudo isso para a gente aguentar a pagar conta no fim do mês. Que a saída é economizar? Não há dúvidas. Mas, afinal, como pagar menos pelo uso de energia sem sair por aí desligando tudo? Uma alternativa simples para não ficar no escuro nem voltar às lamparinas, como disse a dona Maria, é substituir as lâmpadas que estão cada vez mais evoluídas. A primeira lâmpada inventada por Thomas Edison ficou acesa por 45 horas. Isso foi em 1879. Hoje, a incandescente pode durar até mil horas. Mas ela está com os dias contados. Vai deixar de ser vendida no Brasil por causa de sua comprovada ineficiência. Uma boa opção de troca seria a fluorescente. Ela pode durar até 8 mil horas. Mas a favorita dos engenheiros elétricos é a lâmpada de LED, que pode durar até 25 mil horas, ou seja, mais que 10 anos. Além da durabilidade e o menor consumo de energia, também é um atrativo. Principalmente para quem decide instalar uma LED no lugar de uma incandescente. Economia garantida. A lâmpada LED representa, em relação à incandescente, uma economia de 90%. Só que, como boa parte das casas já tem a fluorescente compacta, ela representa somente 50% em relação à fluorescente compacta. Quer mais uma razão para fazer a troca? A venda das lâmpadas incandescentes e também as fluorescentes compactas, com potência maior que 60 watts, foi proibida no Brasil, a menos que atendam os níveis mínimos de eficiência energética. E mais, o comércio de lâmpadas incandescentes com outras potências, também deverá ser proibido até 2016. O objetivo do Ministério das Minas e Energia é estimular o mercado de modelos com maior eficiência e evitar o desperdício energético. As lâmpadas de LED têm sido aperfeiçoadas. Estão mais compactas e mais baratas, o que atraiu os consumidores. Eles tomaram muito conhecimento sobre a economia mesmo, e sobre a novidade também no mercado, aí a procura aumentou. A prática de ações sustentáveis não deve ser um desafio apenas doméstico. O Superior Tribunal de Justiça é um exemplo. Adotou uma política de gestão socioambiental com várias ações. Uma delas é justamente a substituição de 5 mil lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpadas de LED. Além de gerar economia, a medida contribui para a melhoria do ambiente de trabalho. Elas têm um fluxo luminoso maior, então vai clarear melhor as áreas de trabalho e ela consome menos energia, em torno de 40% a menos. Então vai ser um ganho na economia da energia do Tribunal. Até o ano que vem, a gente vai conseguir substituir todas as 32 mil lâmpadas, o que vai nos trazer uma economia de até 15% na nossa conta. A lâmpada LED é ambientalmente inócua. Ela não produz nenhum efeito nocivo ao meio ambiente. Ao contrário da lâmpada fluorescente. A lâmpada fluorescente possui gases que são perigosos. O tráfico internacional de pessoas é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. Envolve o aliciamento, o transporte e a exploração. E mesmo que a vítima saiba que está sendo traficada, isso não exclui nem diminui a culpa do criminoso. Explorar e manter pessoas sobre ameaça ou uso de força e ainda impor dívidas injustas caracterizam o delito. Tráfico internacional de pessoas é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Em 2014, os PROCONs de todo o Brasil receberam mais de 2 milhões e 400 mil reclamações de consumidores de todo o país. Os serviços de telefonia fixa e celular aparecem no topo do ranking. O Brasil possui hoje 45 milhões de linhas telefônicas fixas e mais de 280 milhões de linhas móveis, ou seja, de celulares, superando o número de brasileiros que é de 202 milhões de habitantes. Por isso, não é nada difícil encontrar nas ruas quem tem mais de um aparelho. Eu já tive três chips, já tive o da Vivo, o da Oi e o da Claro. E atualmente agora eu tenho o da Oi e o da Claro. E pretendo voltar para a Vivo novamente, porque a gente está sempre em busca de uma promoção melhor, né? De uma operadora eu ligo para a minha filha, a outra operadora eu ligo para o meu esposo sem pagar nada, por isso que eu uso os dois. Uso um empresarial e um para pessoa física. E com tanto telefone nas ruas, os problemas se multiplicaram. No ano passado, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, recebeu mais de um milhão de reclamações só relacionadas à telefonia móvel. A maioria dessas queixas é sobre cobranças indevidas, como, por exemplo, valores errados e ligações que não foram feitas, mas acabaram sendo cobradas. Os brasileiros também estão insatisfeitos com a qualidade do serviço prestado e com as dificuldades que enfrentam para cancelar um plano escolhido. Anderson passou por isso. Contratou um plano com a internet, mas não conseguiu usar. O técnico ligou para a operadora e conseguiu cancelar, mas não deixou de ter dor de cabeça. Li o contrato, falei, me agrada. Olhei o valor, decidi o valor e fiz pela internet mesmo, controle fácil. No dia que eu fiz, eu já fiquei sem internet. Liguei, a moça falou, não, o plano do senhor está feito, só está faltando algumas atualizações. Fez as atualizações. No outro dia, sem internet. Liguei, falaram que estava atualizando. Atualizou, voltou a internet. Realmente voltou, não demorou, voltou. Só que não passou uma hora e meia, duas horas, já tinha acabado o meu plano. O primeiro passo para quem tem um problema com telefonia é tentar resolver com a operadora. Se o caso não for solucionado, é bom consultar a Anatel, que é o órgão que regula e fiscaliza o setor de telecomunicações, ou procurar ajuda nos serviços de proteção ao consumidor. Uma das orientações que nós costumeiramente passamos aos consumidores é de que sempre tragam toda a documentação que envolve uma relação de consumo. façam a impressão dos folders, das propagandas, dos anúncios, tudo aquilo que se diz aquela relação de consumo que você está pretendendo realizar. Porque é com essa materialidade que nós vamos exigir o cumprimento daquilo que foi ofertado. O problema que Renato teve com uma empresa de telefonia é líder de denúncias na Anatel. Ele recebeu faturas com ligações que não fez. O analista de sistema seguiu a orientação do PROCON e procurou a operadora. Mas, por conta da burocracia, não conseguiu resolver. Resultado, como não pagou a fatura, o nome dele acabou em uma lista de restrição ao crédito e o caso foi parar na justiça. Bom, no primeiro momento de dar aquela revolta de estar correndo atrás de um erro que não foi você que cometeu e você que tem que provar e corrigir. Mas, por outro lado, se eu puder dar alguma orientação aos demais usuários, que entrem na justiça. Eu sempre tive o hábito de listar todos os protocolos, com quem eu falei, qual o horário. Tudo isso facilitou para que o juiz definisse que é a meu favor. E não é só a favor do Renato. A justiça tem julgado e atendido cada vez mais reclamações de usuários dos serviços de telefonia. No STJ, os ministros da quarta turma decidiram que uma operadora não poderia exigir fidelidade por mais de um ano. A consumidora pediu rescisão contratual antes de cumprir a carência de 24 meses prevista no contrato. Os magistrados entenderam que o prazo de fidelidade maior que 12 meses fere o direito do consumidor de buscar ofertas melhores no mercado. Os consumidores precisam sempre estar atentos aos contratos que assinam, às regras das ofertas que compram. Então, é importante que o consumidor investigue e procure saber tudo aquilo que está condicionado no seu contrato. Diante de qualquer problema com o serviço de telefonia, a Anatel orienta que antes de procurar a justiça, você deve primeiro registrar a reclamação na operadora. Anote e guarde o protocolo de atendimento que ela fornecer. Se a operadora não responder ou se a resposta não for adequada, aí sim você entra em contato com a Anatel. Também guarde o número de atendimento. Se após cinco dias úteis você não receber uma resposta da operadora, entre em contato com a Anatel para reiterar a sua reclamação. Caso a operadora tenha respondido, mas você não concordar com a resposta, você tem um prazo de até 15 dias para pedir na Anatel a reabertura da reclamação original. A Anatel recebe denúncias pela internet, pelo telefone 1331 e também oferece atendimento em todas as capitais do país. Pois é, Poliana, pensando em melhorar o atendimento para os consumidores, a Anatel lançou um aplicativo que permite fiscalizar as operadoras de telefonia celular. O usuário pode consultar a qualidade dos serviços de voz e de dados, o ranking das operadoras em acessibilidade, conexão, quedas e desconexão. O app está disponível para celulares com sistemas Android e iOS. É só digitar Anatel Serviço Móvel. Quanto mais informação o consumidor tiver, de forma mais fácil, mais simples, mais transparente, para tomar a decisão de para qual operadora for, mais o serviço vai ter qualidade, porque as prestadoras vão se dedicar, de fato, a investir na qualidade, não simplesmente em trabalhar com promoções ou preços mais baixos. Direito meu, direito seu, você precisa conhecer para fazer valer. A sua revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça termina aqui. Entre em contato, mande sugestões, na semana que vem a gente se encontra. Então até lá. Direito meu, direito seu, você precisa conhecer para fazer valer. Legenda Adriana Zanotto